Pode ir lá. Houve um tempo em que eu queria desistir. Eu tive uma visão. Eu vi o futuro deste mundo. E encontrar a pedra. A kriptonita era tudo o que importava para salvar o mundo. A humanidade está em perigo. A liga da justiça foi criada. E o mundo foi salvo. Mas os perigos estão por todos os lados. Uma legião do mal está por vir. Mas nós estaremos aqui. Eu estarei aqui. A kriptonita. Identifiquei uma movimentação suspeita. Nos conselho a kriptonita. Ainda uma movimentação infundiável. Entendi, Alfred. Patrão Bruce. O senhor está bem? Sim, Alfred. Que bom, patrão. Estou em renda do carro da fã do Coringa pelo FIS THC. Ok, Alfred. Pelo jeito o Coringa voltou para o seu lugar de origem. Tenho que ir até lá. E rápido. O jogo acabou. Renda-se Coringa. Pat, você aqui? Eu não acredito. Hum, e ainda dizem que aqui tem segurança máxima. Sem piadas. Lamento, Pat. Os convidados estão esperando. E você não está na lista. Tchau. E você não está na lista. Obrigado.